Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, vamos falar sobre substantivos e verbos. Você já ouviu falar nestes termos? Para começar, vamos ler uma tirinha dos personagens Calvin e Haroldo. – Mãe, mãe, um cachorrão me derrubou e roubou o Haroldo. Eu tentei pegar ele, mas não consegui. Agora, eu perdi meu melhor amigo. – Bem, Calvin, se você não carregasse esse tigre para tudo quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. Não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e torná-lo pior ainda. Você gostou dessa tirinha? Há uma série de ações descritas durante a conversa de Calvin com sua mãe, não é verdade? Vamos identificar algumas destas ações? Tente responder primeiro e depois conferirmos, certo? Para isso, pegue um papel e vá anotando as suas respostas. No primeiro quadrinho, quais ações relatadas por Calvin aconteceram? E quem realizou essas ações? Já no terceiro quadrinho, a mãe de Calvin está criticando uma ação frequente de Calvin. Qual é essa ação da qual ela está falando? Pronto? Vamos conferir as respostas? No primeiro quadrinho, Calvin disse Um cachorrão me derrubou e roubou o Haroldo. Temos, então, duas ações relatadas por Calvin. Derrubar e roubar. Essas duas ações foram realizadas pelo cachorrão. Já no terceiro quadro, a mãe de Calvin está chamando sua atenção para esta ação. Carregar o tigre para tudo quanto é canto. Quem carrega o tigre é Calvin. Identificamos, então, algumas ações. Derrubar, roubar, carregar e nomeamos quem realizou essas ações. As ações são indicadas pelos verbos. Os verbos indicam as ações. E quem está ligado a essas ações? Quando identificamos e nomeamos quem executa ou sofre uma ação, descobrimos os substantivos. Sendo assim, estes são os substantivos. Vamos ver mais um exemplo? Veja essa imagem. A ação retratada na imagem é quebrar. Logo, o verbo em questão é quebrar. Quem quebrou o quê? O menino quebrou a janela. Quem executou a ação foi o menino. E quem sofreu a ação foi a janela. Sendo assim, menino e janela são os substantivos. Vamos ver mais uma tirinha. Cebolinha, se você parar de me xingar, eu não bato mais em você e ainda lhe dou um beijo. Vamos ver o que Mônica disse. Mônica disse que não ia bater mais em Cebolinha. Ao invés disso, iria dar um beijo. Então, quais são as ações? As ações são bater e dar um beijo. Quem é o agente da ação? Quem executa a ação? Quem realiza a ação é Mônica. E quem sofre a ação? Ou é o objeto da ação? Cebolinha. Tanto Mônica como Cebolinha são substantivos. Vamos, então, rever o que aprendemos. Os substantivos são palavras que nomeiam, que nos permitem identificar elementos. Os verbos são ações executadas. Agora, vamos experimentar nesta frase. Todos os dias, o menino come melancia. Qual é a ação? Quem é o agente da ação? E quem recebe a ação? Ou é o objeto da ação? Pause o vídeo, escreva com calma suas respostas e depois retome. Pronto? Podemos conferir? Muito bem. A ação é comer. O agente da ação é um menino. E quem sofre a ação, ou é o objeto da ação, é a melancia. Sendo assim, o verbo é comer. E temos como substantivos menino e melancia. Interessante, não é? Você aprenderá outras maneiras de classificar as palavras com o tempo. Nos vemos no próximo encontro com mais um tema em língua portuguesa. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.